Eu ia tocar em três pontos de ontem da coletiva. Primeiro não é uma questão da coletiva, mas é da história da multa. Porque a gente trabalhou aqui, por minha causa, com a informação de R$ 8 milhões, aproximadamente, da multa de rescisão. Aí você vai dizer, tem muita gente trabalhando com R$ 3 milhões, que é a parte do TIT. Só que para demitir o TIT, você precisa demitir a comissão técnica. Então, são outubro, novembro, dezembro e 13º proporcional. Que se bobear, você está falando de R$ 2 milhões e 800, se bobear até mais. Mas nós estamos trabalhando com base, a informação que eu tenho, em R$ 8 milhões, que não é a parte do TIT. A gente deixou isso claro na segunda-feira. Não é o que cabe ao TIT. É o que cabe ao Flamengo para demitir a comissão técnica do TIT. Bom, bom, porque a gente tiver informação diferente, nenhum problema. Segundo ponto, eu não me conformo, Luísa. Eu não me conformo. Mas, vamos lá. Pode ser que esteja errado, seja eu, nesse novo mundo que a gente vive. O Flamengo divulgou, no seu perfil oficial no Instagram, a demissão do TIT às 7h35 da manhã. Estou dizendo isso porque eu mandei mensagem para o Maurício Fonseca, diretor de comunicação, às 7h36, que eu tinha visto a mensagem e não tinha visto no site oficial, nem no GE, nem no UOL. Então, eu mandei, Maurício, é fato mesmo? Essa minha mensagem foi às 7h36. Então, o Flamengo demitiu o TIT e anunciou às 7h35. Bom, o Marcos Braz disse que telefonou para o Gilmar Veloz por volta de sete horas da manhã e comunicou que o TIT estava fora. Isso é verdade. O staff do TIT confirma que a demissão foi via Gilmar Veloz. Eu não me conformo. E que, na sequência, telefonou para o Felipe Luiz para acertar a chegada dele. Bom, eu não me conformo. Eu estou errado nesse novo mundo. Eu não me conformo se você demitiu contínuo por meio de recado. Ah, mas é o agente dele. Foi por ele que contratou. Cara, eu tenho uma relação profissional todo dia com o treinador campeão do mundo. Com o treinador que dirigiu duas Copas do Mundo e que foi campeão do mundo pelo Corinthians. E que ganha, a comissão técnica dele, R$ 2.800.000 por mês. Aí você liga para a gente e fala, então, avisa para ele que ele está fora. Se o TIT acordou às oito da manhã, ele ficou sabendo pela imprensa. Eu não me conformo. Não me conformo. Não acho que isso é prática de... Eu não quero um chefe desse. E o terceiro ponto. O Marcos Braz disse que o comunicado no perfil oficial do Flamengo de que o Felipe Luiz assumiu o cargo interinamente foi porque ele se enganou. Como assim se enganou? Nós vamos contratar um funcionário para a Câmara Municipal sem concurso por engano, porque estava cedo demais? Eu não me conformo. Desculpa. Eu não me conformo. É verdade. PVC, eu acho que é muito injusta essa indignação. Eu só vou repassar a pergunta para a galera aqui. Imagina o chefe de vocês dando uma dessa que o PVC falou. Está louco, hein? O que você faria? Manda aqui no chat. Fala, Luiza. Essa coisa do Tite, entendo ele falar ah, mas a gente contratou dessa maneira. Mas depois você teve uma relação de quase um ano com o Tite, né? De estar ali no dia a dia com ele, de conhecer o Tite, de ter diálogo. Como assim, né? Por que a sua maneira de se comunicar tem que ser a mesma do começo e do final? Eu acho, dando uma opinião aqui, eu acho realmente... Não entendo. Geralmente tem alguns treinadores que vão até o CT se despedir também e tal. Não tem muita brecha, né? Enfim, eu acho que ficou uma relação estranha. Ele até foi questionado duas vezes. Mas então vocês não falaram com o Tite em nenhum momento? Não falaram com o Tite em nenhum momento. Então, enfim, eu acho uma relação muito fria, né? Para um negócio que durou um ano. Se você está um mês com o treinador e demite ele, às vezes, enfim, eu entendo ser fria aí na relação. Mas um ano com o cara, praticamente, acho, enfim, meio esquisito, assim, essa maneira de lidar. Ainda mais reta final de temporada, né? Tudo que aconteceu, enfim. Tudo que o Flamengo passou nesses últimos meses aí de pressão, torcida xingando o Tite no estádio. Enfim, pressão no ônibus, né? No embarque do time, tudo isso. Enfim, acho, sei lá, uma relação meio esquisita. Uma coisa mais, assim, não é totalmente verdade que se contratou dessa maneira. Você lembra que no ano passado, em outubro do ano passado, saiu um noticiário que houve um jantar no Fratelli da Barra da Tijuca, que estava o Tite, estava o Marcos Braz, estava o Rodolfo Landim? Então, não é verdade que não teve contato com o Tite antes da contratação. O Landim foi lá conhecê-lo, foi jantar com ele. Mas, independentemente, vou repetir o que eu disse, não se demite o office boy, não se demite o contínuo por recado. Meu, pior que o Felipe, ou não, Rafael Pelegrini falou que já aconteceu com ele, kkk, nossa. Estou rindo aqui, mas de solidariedade, que fase, hein? PVC, vamos colocar a possível escalação do Corinthians para a gente comparar? O Hernando, daqui a pouco, está aqui com a gente, ele apurou que há possibilidade de alteração na equipe, e teve muito elogio para o Igor Coronado, hein? Essa posição é uma provável formação com o Zé Martínez. O que eu entendo só, esse losango de meio campo, a gente vai mostrar na prancheta já, já, que ele está jogando, e o Ramon Dias está jogando com o losango de meio campo, ele tem... Por que o losango passou a ficar meio fora de moda, meio demodê? Porque ele abre corredor, né? E o Flamengo usa muitos corredores. Claro que a gente não tem certeza sobre como o Felipe vai marcar, o Pepe e o Luiz vão montar o time hoje. Mas, se você tiver o Wesley dando largura pelo lado direito, o Plata dando largura pelo lado esquerdo, vai ter dificuldade para marcar os corredores. E isso pode ser uma preocupação do Ramon Dias, daí, talvez o Hernando vai entrar daqui a pouquinho, talvez ele tenha informação dessa questão tática. Se ele mantém losango, se ele mexe nesse losango, para tentar compensar os corredores do Flamengo, os lábios do Flamengo são muito fortes. Vamos rodar a vinheta para você, então, para você mostrar como é que fica esse desenho tático. Por favor, Jatapé. Então, você tem aqui esse losango de meio campo, José Martínez, Carrilho, mais à direita, eu acho, Charles, um pouco mais à esquerda, Coronado na frente, Romero e Yuri Alberto. O Flamengo tem usado, ele vai ver com o Felipe Luiz, em tese, até no jogo contra o Atlético Paranaense, o Júnior, na transmissão, falou que não estava entendendo porque o Plata estava por dentro. E eu entendi, e eu posso estar errado, que era porque o Ayrton Lucas estava dando amplitude pela esquerda, então ele puxou o Plata para ficar mais perto do Bruno Henrique. Hoje, com o Wesley, a minha impressão é que o Wesley dá largura para o campo pela direita, e quem dá largura para o campo pela esquerda é o Plata. E aí ele puxa o Bruno Henrique por dentro, com o De Arrascaeta, e com o Gerson, que faz o movimento no 4-2-3-1, ou no 4-1-3-2. O Gerson sai da ponta, quando ele marca na ponta, mas ele chega por dentro. Então, aqui que você vai ver que se você fizer o losango do meio campo, você precisa puxar o Carrilho para cá para dar compensação nisso aqui, para voltar para tentar marcar o homem que vai dar largura para o campo por aqui, seja o Alexandre ou seja o Plata. Ele vai ter que compensar de algum jeito. Então, talvez, ele já faça um sistema com mais um zagueiro para ampliar essa defesa, e aí ele faça um 5-4-1, que muda o cenário do que o Corinthians está fazendo. De qualquer maneira, o Corinthians tem jogado assim. 4-3-1-2. Vamos ver o arranjo do Felipe Luiz, e vamos ver se o Ramon Dias vai rearranjar o seu time para compensar a ofensividade do Flamengo. Tem um comentário aqui do Reginaldo Oliveira, falando que a Flapres é incrível, elogia um técnico com menos de um ano de experiência. Imagino se isso fosse em outro clube. Luísa, como é que está o elogio da torcida para o Felipe Luiz? Como ele disse, menos tempo de experiência do que outros técnicos que estavam disponíveis no mercado, mas muito querido por parte da torcida. Eu acho que, para a ideia do Interino, até o final do ano, a torcida curtiu muito, porque já era a solução até mais simples, nesse caso é muito difícil você conseguir contratar alguém que vai aceitar pegar esse projeto na pressão que está e para conhecer ainda os jogadores, para entender o elenco, entender como vai jogar agora, nessa altura do campeonato. Então, acho que a torcida realmente apoia o fato do Felipe Luiz comandar até o final do ano. Só que a informação de ontem de que o comunicado estava errado e que ele vai até o final de 2025, eu vi que gerou mais preocupação em alguns torcedores também, algumas pessoas que estavam comentando ontem sobre isso, porque ninguém sabe como vai ser, exatamente pela falta de experiência dele, ninguém sabe como é que vai ser esse trabalho, tem uma eleição no final do ano, eu acho que você acaba botando, isso gerou questionamentos dos próprios conselheiros ali, de pessoas ligadas ali nos bastidores do dia a dia do Flamengo, na Gávea, mas questionando sobre isso porque você bota esse contrato, enfim, essa escolha de treinador na mão do próximo presidente, pode ser o Rodrigo Dunsch que é o candidato da situação e que participou naturalmente, estava lá ontem também no CT, mas pode ser outro candidato, e aí o outro candidato, se ele quiser um outro treinador, considerando que o Tite podia nem ficar, mesmo que ele ficasse até o final do ano, muitos deles já tinham manifestado que não queriam o Tite para 2025, mas eles teriam a possibilidade de escolher, então isso gerou alguns questionamentos dentro do Flamengo, a torcida também se dividiu um pouco mais depois que soube que é o contrato até 2025, mas o fato de ser o Felipe Luiz, de ser um cara que a torcida gosta, que é um ídolo do Flamengo, acho que ameniza um pouco nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser, eu acho, eu particularmente, acho o movimento um pouco arriscado da diretoria botar ele até 2025 sem saber nem como é que vai ser até o final do ano, não que ele vá fazer um péssimo trabalho, mas como interino, ali tampando esse buraco até o final do ano, seria uma oportunidade dele entrar. A justificativa da diretoria é que estão apostando nesse trabalho do Felipe Luiz, estão dando confiança a ele e aí no começo do ano que vem ele já começa a entender o elenco, desenhar o elenco, uma ideia parecida com o que eles tiveram com o Tite quando o Tite chegou no final do ano passado para já montar o elenco que ele queria ter para esse ano. No final das contas não deu muito certo, o Flamengo contratou bastante, mas o resultado não veio, o desempenho também não veio o ano todo, mas enfim, essa é a justificativa da diretoria, eu vejo a reação da torcida um pouco mais desconfiada com o fato de isso se estender até o final do ano que vem. Como você vê isso, PVC? Eu acho que assim, o Flamengo tem as histórias, vamos dizer, quatro histórias, talvez a Luísa me lembre mais uma, porque eu não sei no outro dia. Carpegiani, Carlinhos, Andrade, Jaime de Almeida. Nos quatro casos, você começou como interino. Nos quatro casos começou como interino. O Carpegiani foi colocado de cara, sim, mas era um período de substituídio de Nussani, tinha reta final, tinha libertadores para jogar e ele foi ganhando e foi ficando, mas ninguém falou que o contrato era até dezembro do ano seguinte. Por outro lado, eu continuo dizendo, o Felipe Luiz não vai dizer nunca a história de que ele aceitou na mesma hora e ele falou na coletiva que já era uma provocação, ninguém diria não para o Flamengo, ele está muito confortável numa posição que ele está. Ele estava reticente no primeiro momento, no final do sábado? Não dá para dizer porque se ele se sentia não pronto, ele está se sentindo pronto, mostrou que está se sentindo pronto ontem. Ou por uma questão muito básica, a informação que eu tenho é na quinta-feira já tinha contato com ele e ele estava reticente e a frase que veio de dentro do Flamengo foi estava se tentando convencer o Felipe Luiz a aceitar. Uma razão para isso é que o cargo estava ocupado, não é despreparo dele, não é falta de confiança dele, nada disso. A questão é o cargo tem dono. Não vou ficar aqui discutindo agora se vai ter cargo ou se não vai ter cargo, tem dono, o Tite é o ganador. E por mais que a gente sabe que o Felipe Luiz pensa futebol de forma muito diferente do Tite, mas ele tem respeito pelo Tite. Isso não faltou da parte do Felipe Luiz. Da parte do Felipe Luiz não faltou respeito em nenhum momento. Ele estava no primeiro momento pela informação que eu tenho, eu respeito a informação que qualquer pessoa tenha. Informação que eu tenho na sexta-feira é informação que veio muito forte. Na quinta-feira chegou a informação confirmada na sexta-feira de manhã e a gente deu aqui no dia primeiro. Que havia uma conversa com o Felipe Luiz e que o Felipe Luiz estava reticente. Mas por quê? Porque o cargo estava ocupado. Agora, eu acho, não tenho elemento para dizer, pode acontecer um milhão de coisas no Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser um sucesso. Só que o Flamengo tem que estar preparado para que ele não seja um sucesso de agora até dezembro. porque não tem obrigação hoje de assumir no dia 2 de outubro e ser campeão no dia 20 de novembro. Ou no dia 8 de novembro. Pensando nesse prazo, né? Para ver se aqui na nossa enquete quem sai na frente na semi das copas... na semi das... da Copa do Brasil, desculpa. Continua 52% Flamengo e Atlético Mineiro, 19% apenas Corinthians e Vasco e aí empatados com 14% Flamengo e Vasco Corinthians e Atlético Mineiro. E aí, quem na sua opinião sai na frente hoje nos dois jogos? E eu acho que o Flamengo sai na frente e eu acho que o Galo sai na frente. O Galo tem essa... Óbvio, todos os times tem, né? Mas o Galo está acreditando muito que tem condição de vencer as duas copas do Brasil e da Libertadores. Tem? Tem. Ele tem um jogo duríssimo contra o River Plate, primeiro em Belo Horizonte e depois em Buenos Aires. Eu acho que tem um ponto do Milito que ele vai corrigir em relação ao que ele fez na Copa do Brasil, que ele se classificou. Como o primeiro jogo da Copa do Brasil foi fora de casa, ele trabalhou muito mais a marcação individual do que a capacidade de afugentar o adversário. E hoje contra o Vasco, o Vasco vai partir de ganhar o jogo em BH. Mas a impressão que eu tenho é de um jogo muito mais parecido com o que foi contra o Fluminense do que com o que foi contra o Fluminense do Maracanã. Por quê? Porque em casa o Atlético abre o Scarpa numa ponta, abre o Arana na outra e joga os três meias por dentro. Paulinho, os três atletas por dentro. Paulinho, Huck e Bernard, que hoje não deve jogar, deve jogar Igor Vomes. Então ele joga cinco homens na última linha do adversário. E dificulta muito o marcar. Eu acho que o Atlético vai ter, por jogar as duas partidas em casa, as primeiras, sempre parece melhor jogar fora de casa na primeira. Mas eu acho que vai ser muito bom se o Atlético conseguir fazer esse tipo de jogo. Porque ele faz dois a zero e dificulta a volta. Tanto quanto o Vasco, quanto quanto o Rivian. É, e aí o